Me leva em verso o amor, que é pra te consolar Mas só não queira o amor, não tem pra dar Então não peça amor, mais do que eu tenho pra dar Aceite um beijo a flor, e este meu cantar Me leva em verso o amor, que é pra te consolar Mas só não queira o amor, não tem pra dar Eu fico com saudade do teu cheiro, lembro me arrepender O peito dá um nó, eu lembro do teu beijo doce Do tempo que tu já fosse um dia o meu xodó Eu choro e sinto falta do agrado, sem você do lado Sendo a minha flor do dia, e hoje me sinto sozinho Sem saber mais o caminho pra ter tua companhia E agora eu fico pelo mundo, sem ter mais nenhum segundo Vendo o tempo passar E aí me bate um desespero, grito para o mundo inteiro Que ainda vou te amar Depois de tudo, tudo, vida Que já fosse a minha vida, foi minha paixão Eu morro, morro procurando Mas eu morro me curando Da decepção E agora eu fico pelo mundo, sem ter mais nenhum segundo Vendo o tempo passar E aí me bate um desespero, grito para o mundo inteiro Que ainda vou te amar Depois de tudo, tudo, vida Que já fosse a minha vida, foi minha paixão Eu morro, morro procurando Mas eu morro me curando Da decepção Aí essa música tem um poema incidental chamado Eita, qual é o nome? Não sei não, o nome eu não sei Mas o poeta é o poeta Beijo Sebastião Cavalcante de Siqueira Lá de São José do Egito ele disse Se alguém perguntar por mim, mentes Dex por Deus que eu tenha existido Te mostre bem estranha e diferente Como se nunca me tivesse conhecido Se for muita insistência dessa gente Curiosa para saber o acontecido Tu respondes assim, ironicamente Ah, eu já sei quem é Talvez tenha morrido Porque a nossa história é somente nossa E a essa altura já não há quem possa Dizer convicto que só eu errei Quero apenas... Lendo as sombras dos dias que te amei E agora eu fico pelo mundo Sem ter paz nenhum segundo Vendo o tempo passar E aí me bate um desespero Grito para o mundo inteiro Ainda vou te amar Depois de tudo Tu duvida Que já fosse a minha vida Foi minha paixão Eu morro, morro procurando Mas eu morro me curando Da decepção Te amei assim Que nem água de chuva E vai penetrando pra dentro do mundo Te bebi assim Que nem poço de rua Que eu olhava dentro Mas não via ao fundo Tu me deste um sonho Eu te trouxe um gosto de Tucumã Tu me deste um beijo A gente se amou até de manhã Veio o sol batendo E nos despertou E nos despertou Da gente virando terra Mato, galho e flor Da gente virando terra Mato, galho e flor Da gente virando terra Mato, galho e flor Água de riagem É clara, limpinha Mas às vezes turva Com a chuva violenta Teu amor é um papagaio Que china Dentro do silêncio Da tarde cinzenta E o amor é um rio Um profundo rio De muitos sinais Onde os barcos passam Conforme o vento deseja e faz Ai, que ainda me lembro Disso que ficou Da gente virando terra Mato, galho e flor Da gente virando terra Mato, galho e flor Da gente virando terra Mato, galho e flor Queria lhe mandar um beijo Mas não achava um portador Pra lhe falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou Me comportei Me comportei Feito criança E no brinquedo Tropeço Por isso Tô aqui pedindo Pra você Que tá partindo Passarinho voador Nem que seja De passagem Entregar minha mensagem Faz pra mim Esse favor Nem que seja De passagem Entregar minha mensagem Faz pra mim Esse favor Levando-me com a canção Que tem a mesma cor e cheiro dela Aproveitando Perguntar pra ela Meu Deus Como é que fica O nosso amor Do fundo do meu coração Não vivo Sem a luz dos olhos dela Explica tudo Direitinho a ela Por Deus Meu mensageiro Beija-flor Explica tudo Direitinho A ela Por Deus Meu mensageiro Beija-flor Explica tudo Direitinho A ela Por Deus Meu mensageiro Beija-flor Aí eu disse Ganhei uma canção Branca Branca Como o coração teu Mas só que não sei cantar Nem a ti Posso chegar agora Já nesse instante Eu pedi ao passarinho Que sabe cantar bastante Para que leve a cantiga Em forma de um presente E sutilmente lhe diga Traduz a minha intenção Fazendo assim a canção Penetrar no teu ouvido E tocar na tua mente Contagiando a tua alma E tu Com serena calma Receba o recado meu Levar no bico Uma canção Que tem a mesma cor E cheiro dela Aproveitando Perguntar pra ela Meu Deus Como é que fica O nosso amor Do fundo do... Beija-flor Explica tudo direitinho A ela Por Deus Meu mensageiro Beija-flor Explica tudo direitinho A ela Por Deus Meu mensageiro Beija-flor O Eta Pinto Boteiro diz Essa palavra saudade Conheço desde criança Saudade de amor ausente Não é saudade É lembrança Saudade só é saudade Quando morre A esperança Oi! Então nós temos o nosso celular E aí Que está se liberando E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto